Cerco de Jericó 2014, 24 horas de louvor e adoração. Eu sou Tuta da Pascom, da Paróquia Espírito Santo, e nesta tarde de sexta-feira, mergulhando com a esperança, eu quero aqui agradecer, em nome da Pascom e da Paróquia Espírito Santo, aos nossos parceiros comerciais. Vamos olhar ali. Aqui, Fransterra, saneamento, pavimentação, asfáltica, terra, plenagem, drenagem, Alexandre e Taíra, festas e eventos, restaurante Fragata, churrasco gaúcho, rocha e peixoto, arquitetura, gráfica satélite, espasio dos pés, Excel Imóveis, turminha do Piu Piu, berçário e educação infantil, Vita, farmácia e manipulação, homeopatia, oficina modelo, oficina multimarcas, Vitória Embalagens, construtora Bucre, juntos construímos o futuro, Local Vale Máquinas e Unopar, vestibular e ensino à distância. Temos também a Ponto Sul Automóveis, vários parceiros presentes nesta festa linda da fé. Se você também quiser participar de novos eventos da Paróquia Espírito Santo, procure a Secretaria Paroquial e converse com o Cláris. Deus abençoe. Cerco de Jericó, venha mergulhar com fé, amor e esperança em 2014.